Nesse vídeo eu vou te falar como eu perdi o meu canal de 12 mil inscritos e recuperei ele em apenas duas semanas. Neiru aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. Mano, que saudade que eu tava de falar isso, véi. Fiquei preso, tava praticamente preso, mano. Como vocês sabem, meu canal ficou fora do ar aí por mais ou menos duas semanas já, né? Eu perdi minha conta no dia 11 de agosto e hoje é dia 24, o dia que eu tô gravando esse vídeo foi justamente o dia que o YouTube me deu completamente inteirinho a minha conta junto com o meu canal. E se você entrou nesse vídeo desesperado procurando uma forma de recuperar o seu canal, esse vídeo aqui pode te ajudar de alguma forma, eu tenho certeza. Então fica até o final que eu vou contar tudo o que eu fiz pra recuperar o meu canal. Mas antes, se você chegou agora, seja muito bem-vindo, já se inscreva aí no canal, não paga nada de graça, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos conteúdos e se você gostar desse vídeo, achar que ele for relevante pra você, deixa o seu like que me ajuda demais na divulgação e crescimento do canal. Vamos lá, 3 mil inscritos. Então vamos lá, primeiro eu vou contar como que eu perdi o canal, né? Que foi uma estupidez, né? Mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? E acaba acontecendo. No dia 10 de agosto, eu tava procurando uma forma de fazer uma live no meu Instagram através do PC, né? Através do meu notebook, né? E eu vi que tinha algumas formas, tinha alguns emuladores de Android, onde eu poderia logar com a minha conta e fazer a live aqui por essa câmera que você tá assistindo esse vídeo, né? Então eu, como sempre, tô buscando novas formas aí de divulgar o meu conteúdo e melhorar o conteúdo do canal e também do meu Instagram e das minhas redes sociais em geral, falei, vou testar, né? Então eu procurei alguns emuladores de Android e foi aí que deu a bosta. Eu baixei dois emuladores de Android pra PC, que normalmente são usados pra quem faz stream de jogos de celular, né? Então eu pensei, nossa, esses aplicativos são tão usados, né? Acho que não tem problema nenhum, né? Então eu vou baixar pra ver qual que é, né? O primeiro aplicativo que eu baixei foi o BlueStacks, né? Eu não tenho certeza se foi nesse aplicativo ou se foi no Nox. São dois aplicativos bem conhecidos de emulação de Android, tá? Mas em um deles tinha um software malicioso, né? Tinha alguma linha de código aí que pegou a minha senha quando eu digitei, né? Porque, o que que acontece? Como que funciona? Quando você baixa esses aplicativos, é como se você tivesse comprado um celular novo, né? A interface dele te mostra um celular lá, tanto que você escolhe a marca, né? Tem Google Pixel, tem Motorola, tem LG, enfim. Tem vários celulares lá que você escolhe a interface. E aí você tem que colocar sua conta do Google pra você poder logar e fazer download da Play Store, né? Dos aplicativos, Instagram, Facebook e qualquer jogo de celular que você queira baixar. Aí beleza, eu na maior inocência, né? Fui lá, coloquei a minha conta na primeira página que apareceu lá. E o pressentimento que eu tive quando eu coloquei minha conta lá, eu pensei, isso aqui pode dar merda. Mas eu pensei, muita gente baixa e faz, né? Por que não, né? Aí vai e eu coloco minha conta principal no bagulho, né, velho? Tipo, ideia de idiota, tá ligado? Enfim, então quando eu coloquei a minha conta lá, eu já suspeitei. Poxa, eu tenho que trocar minha senha depois, né? Com certeza, porque isso aqui não é muito seguro. Aí tá, eu baixei o aplicativo lá, coloquei minha senha do Google umas três vezes lá, né? Nesses dois aplicativos, no Nox e no Bluestacks. E aí consegui, consegui fazer o setup de live no Instagram lá normalmente, né? Ia funcionar pra eu fazer a live, beleza. Aí eu fui jantar, né? E acabei indo dormir, deixei aberto. Esqueci de fechar o programa, esqueci de deslogar, inclusive de trocar minha senha, né? Que eu tinha pensado desde o começo em trocar. Isso no dia 10 de noite. Aí no dia 11 eu acordei 6 horas da manhã. Eu tinha tido um pesadelo, eu nem lembro que pesadelo que foi agora. Mas eu sei que acordei assustado. Peguei, olhei pro meu celular e eu vi que a minha conta do Google tava deslogada, né? Aí que caiu a ficha, eu falei, nossa, eu esqueci de fechar o programa, velho. Aí eu levantei da cama correndo, sentei no PC e tentei acessar minha conta do e-mail aqui. E aí já tava deslogada. Já tava deslogada de tudo já, né? A pessoa que entrou... Eu não sei se é um programa, eu não sei como que funciona. Mas eu sei que essa pessoa que entrou, ela deslogou de todos os meus dispositivos. Inclusive a verificação de dois fatores de celular. Que é uma das coisas mais importantes que você tem que colocar e eu vou falar no final desse vídeo. Mas com a verificação de dois fatores, toda vez que você for logar num dispositivo novo, ele pede pra você confirmar no seu celular que você tá logando naquele dispositivo, né? Então você tem uma garantia que é você mesmo que tá logando, né? E aí eu não sei como... Eu acho que como eu tinha autorizado na noite anterior a usar aquele dispositivo, né? Porque a interface é de um Android, né? Então provavelmente eu confirmei aquele dispositivo e aí, meu amigo, foi um abraço, né? A pessoa trocou pro celular dela, trocou o e-mail de recuperação, trocou todas as etapas de segurança que tinha no meu canal, véi. Foi um desespero, cara. E aí, durante a manhã inteira, desde as 6 da manhã até meio-dia, eu fiquei tentando logar com todas as formas que eu tinha pra entrar no meu canal, na minha conta do Google, que era o principal, né? E não teve jeito, né? A pessoa hackeou tudo, né? Não tinha a possibilidade de eu recuperar mais. Aí bateu aquele desespero, né? Você pensa, poxa, mano, eu com 12.800 inscritos, né? Nesse dia aí, eu falei, caramba, um trabalho de quase dois anos é perdido em menos de algumas horas, sabe? Foi muito triste, foi revoltante, né? Eu fiquei bem chateado, na verdade, mas foi burrice minha, né? Eu tenho que te admitir, foi burrice, foi burrice, véi. Então aí, por volta da 1h da tarde, a pessoa que hackeou o meu canal, ela entrou no canal e modificou o nome, colocou um símbolo de Bitcoin lá e começou a transmitir uma live de Bitcoin pras pessoas doarem Bitcoin pra ele, prometendo um sorteio, quando na verdade isso é um golpe pra roubar Bitcoin das pessoas, né? E aí eu vi aquilo, eu falei, nossa, que merda. Aí eu pedi pra vocês, inclusive, vou agradecer aqui novamente, muito obrigado pra todo mundo que denunciou essa live aí. Foi isso que derrubou o canal do YouTube e foi isso que fez bloquear minha conta do Google, assegurando todos os meus dados, né? Todos os meus vídeos, tudo que eu tinha na conta foi assegurado justamente por causa das denúncias de vocês, né? Então muito obrigado, gente, porque graças a vocês o YouTube tirou do ar o conteúdo e bloqueou a conta do Google, né? Então o cara não teve mais acesso, né? Aí era só questão de tempo pra mim recuperar, né? E aí a gente vem pra parte mais importante desse vídeo, que eu tenho certeza que você está se perguntando, Tá, Nero, mas como que você fez pra recuperar o seu canal e a sua conta do Google? Eu comecei a buscar na internet outras pessoas que tinham tido o mesmo problema que eu com a perca do canal, o canal sendo hackeado, né? E eu vi que várias pessoas postaram na internet em vários daqueles fóruns do Google mesmo, né? Como esse aqui que eu vou colocar na tela pra vocês, comentando, ah, perdi meu canal, como que eu faço pra recuperar? Sabe, sempre o mesmo exemplo. E aí quando o suporte do Google respondia, normalmente eles enviavam um formulário pra pessoa preencher pra poder começar o processo de recuperação da conta, né? Então pra você ter acesso ao fórum do Google, né? Basta você digitar aqui na barra de pesquisa Fórum Google, canal hackeado. E aí vai vir algumas threads aqui, né? E aí você clica no primeiro link, por exemplo, né? Roubaram o meu canal, o que fazer? Você clica aqui, aí vai cair em suporte.google.com, né? E aí a pessoa fez uma postagem aqui Roubaram o meu canal no YouTube, o que fazer, né? E aí normalmente vai vir uma pessoa especialista nos produtos do Google, né? E vai responder, vai dar algum parecer e tentar ver o que tá acontecendo, né? E aí numa das respostas, aí a pessoa mandou todos os dados do canal dela, tals, né? E aí numa das respostas eles vão pedir pra você preencher um formulário num link, ó, que nem esse aqui. Agora eu preciso que você preencha esse formulário pra recolher algumas informações sobre o canal. Esse formulário aqui, ele é individual, tá? Então se eu acessar aqui, ele vai vir pra um formulário em branco, ó, tá vendo? Porque esse aqui foi desativado. É individual pra cada pessoa, pra cada caso é um caso, tá? Pra não tumultuar lá pra eles. E aí como que você faz pra você poder receber um formulário daquele, né? Então eu vou deixar esse link aqui na descrição, beleza? Pra você enviar um e-mail pra equipe de suporte, tá? Você vai colocar seu nome e sobrenome verdadeiros, tá? Se você tiver nick no canal, você tem que colocar o seu nome e sobrenome verdadeiro, tá? A URL do canal, né? Que é o finalzinho do canal aqui, ó, a identificação que tem no seu canal aqui. Normalmente é o final do seu canal. Aqui você vai descrever o que aconteceu no seu canal com o máximo de detalhes que você puder. Aqui você vai falar se é sobre um vídeo específico. Você vai colocar que não, né? Porque no caso é o canal todo, né? E aqui também pode colocar não porque não é solicitação de verificação. Se você puder, adiciona também um arquivo PDF com todos os prints que você tiver de tela, tudo que possa ajudar na investigação, beleza? E clique em enviar. E aí espero o contato deles. O meu acesso a esse formulário foi um pouco diferente. Por quê? Eu conheço alguns youtubers grandes e foi por ter esse network que me ajudou a recuperar o canal em menos de duas semanas, né? Mas não que isso não seja possível pra você, tá? Como eu falei, você precisa ter acesso a esse formulário, tá? Então você vai postar nesses fóruns aí o que aconteceu com você e esperar uma pessoa do Google te responder, tá? No meu caso foi diferente porque como eu conheci alguns youtubers grandes, então eu tive contato direto com uma pessoa que trabalhava lá no Google e aí ele me mandou esse formulário já e me deixou em contato direto com as pessoas lá da recuperação de conta, tá? Mas pra você que tá vendo esse vídeo, basta você postar nesses fóruns, posta bastante, tá? Até alguém ver, tá? Eu sei que com essa situação toda que a gente tá passando aí do Coronga, né? Pode ser que demone um pouco, tá? Mas não é impossível. Você tendo acesso a esse formulário, eles vão te pedir alguns dados, vão te pedir um outro Gmail pra você entrar em contato com eles, tá? Foi assim comigo. É super importante se você tiver o número da sua conta de AdSense AdSense também pra você ter ela salvo, tá? Porque eles pedem isso. Não que isso influencie muito, porque eu não tinha acesso mais a mim, então nem sabia qual era a minha conta, né? Mas se você tiver, é um a mais pra recuperar mais rápido. Então pediram o meu nome, o meu AdSense, pediram um outro e-mail pra entrar em contato, né? E lógico, pediram a conta do Gmail. Lógico que eles não pedem senha, tá, gente? O suporte do Google nunca vai te pedir senha de nada, tá? E também vão te pedir uma breve descrição do que aconteceu com você, tá? Como que você acha que você perdeu o controle do seu canal, enfim. Aí você tem que descrever, né? No caso, como eu tinha feito vários stories no Instagram, então eu salvei esses stories, os prints dos stories, tudo num PDF e mandei pra eles nesse formulário, tá? Aí foi assim durante praticamente a primeira semana inteira, né? Conversando com o suporte. Eles me pedindo informações, tal, eu mandando, né? Isso cada dia era uma coisa, né? Era uma resposta por dia, mais ou menos, né? O suporte do Google é muito bom pra isso, né? E aí, no começo da segunda semana, eu já recuperei a minha conta do Google já, né? Eles, acho que eles fizeram tipo um backup, né? E aí apareceu o meu número de celular, que era o da conta, né? E aí, através do número de celular, eu consegui recuperar pelo link do recovery do Google mesmo, né? Coloquei meu celular lá, aí mandou o código SMS pra mim, aí eu ativei, aí consegui trocar a senha, e aí vem a etapa que é muito importante, que acho que todo mundo que usa o serviço do Google tem que usar. Que é essa verificação de dois fatores, tá? Tem várias opções, tá? A primeira é do celular, né? Que ele te manda um SMS, né? Você configura lá, coloca o seu celular, confirma, pronto. Aí toda vez que você logar num dispositivo novo, Google vai te mandar uma notificação ou um SMS no seu celular pra confirmar que é você. Depois, se você tem chave de segurança, se você tem códigos de segurança, tem uma pancada aí que eu vou deixar na tela de etapas de segurança pra você adicionar no seu canal e na sua conta do Google, tá? Eu super recomendo você ativar a maior parte delas, tá? Porque se vier acontecer de você perder, você tem outras alternativas pra recuperar, tá? No meu caso, não deu certo porque o cara te trocou tudo, né? Em algumas horas, então, fica a dica. Então, depois que a conta do Google foi recuperada, aí ficou mais fácil, né? Eu já conseguia acessar meu e-mail, normalmente, meu Google Drive, que era muito importante, tinha muita coisa minha lá que eu tinha medo de perder. Aí só foi uma questão de tempo, acho que depois, lá pela quinta-feira, meu canal já apareceu no estúdio, já do YouTube, que antes nem aparecia, né? O Google tinha excluído a minha conta do YouTube, né? Então, nem aparecia o meu canal. Aí começou a aparecer já no estúdio. E agora, segunda-feira, dia 24 de agosto, eu tenho pleno controle do meu canal, que é por onde você tá assistindo esse vídeo aqui, beleza? Então, foi assim que eu recuperei minha conta, né? Graças ao Sales, que é um amigo parceiraço meu aí, né? Um cara sensacional, né? E graças ao Balean também, né? Que é outro YouTuber grande, que vocês devem conhecer aí, que me ajudou me passando o contato da pessoa do Google, tá? Então, muito obrigado, gente. Vocês moram aqui no meu coração. Se você tiver alguma dúvida e estiver tentando recuperar o seu canal, deixa nos comentários aí, que talvez eu possa responder sua dúvida, né? E, de repente, te ajudar com alguma coisa no que eu puder, beleza? E você, que é meu inscrito aí, muito obrigado por esperar, por aguardar aí essas duas semanas, né? Estamos de volta, né? E se, por acaso, você se desinscreveu no meu canal, não tem problema, pode se inscrever agora, porque agora sou eu de novo. Sou eu de verdade aqui. Então, essa semana, vamos retomar os trabalhos aí, vamos continuar a postar os conteúdos, né? Espero que vocês gostem, espero que continuem me seguindo e dando o apoio que vocês sempre me deram. Se você gostou do vídeo, se ele te ajudou, deixa o seu like. Se você já é meu inscrito há mais tempo, deixa o seu like aí, mano, porque o bagulho é louco, vocês me ajudam demais. Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos conteúdos e é isso. Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Tchau. E aí